Lamentações, capítulo 3, versículos 21, 22, 23, 24 e 25, diz assim a poderosa palavra do nosso Deus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Peço a Deus que nesse momento você esteja de coração aberto e com os ouvidos espirituais atentos para ouvir o que Deus tem para você no dia de hoje. Olha que o profeta Jeremias, em meio a um momento difícil da sua vida, ele exilado e representando aquele povo que estava no estado de miséria e de devastação, eu vejo ele dizendo assim, Senhor, eu estou num deserto de aflições, eu estou abatido e eu estou triste. E eu não posso, eu não posso me amoldar às minhas tristezas. Ou eu não posso deixar que as tristezas dessa vida, eu não posso deixar que os problemas, eles me tornem uma pessoa para baixo, eu não posso deixar que os problemas sejam a minha identidade, eu não posso deixar que os problemas me tornem uma pessoa amarga, desesperada, sem esperança. Mas eu faço o seguinte, Senhor, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe o que é que Jeremias está falando aqui? Ele está dizendo assim, eu preciso, eu preciso me lembrar de tudo o que o Senhor já fez por mim. E eu preciso, no meio desse sofrimento terrível, também me lembrar quem o Senhor Ele é. Eu preciso me recordar da grandeza do meu Deus. escuta. Hoje, eu, particularmente, diante de muitos desafios que eu tenho para viver daqui para frente, eu estou falando eu, Clarissa Tessio. Hoje, pela manhã, eu acordei meio perturbada. E isso é algo natural para todo ser humano. Quando nós nos deparamos com as lutas, com as pressões, com as perseguições, com as calúnias, com algo que a gente ouviu que a gente não queria ouvir, com a cobrança que foi feita que a gente não queria ser cobrado, não é assim? Com algo que a gente queria fazer, você que está me ouvindo, você sabe como é isso. Às vezes, a gente tem a sensação que a gente está fazendo tudo e que a gente não está fazendo nada, não é verdade? Quem sabe você aí é mãe como eu e trabalha como eu e é cristã como eu e tem que cumprir uma série aí de obrigações. Você precisa cumprir seus compromissos como cristã. Você precisa ter o seu momento com Deus. Quem sabe você tem uma atividade na igreja, você precisa pregar o Evangelho, você canta, você tem um grupo em casa de evangelismo, você precisa ir para os ensaios, enfim. Você tem o seu trabalho lá fora, você trabalha, você cumpre um expediente, você cumpre as expectativas, seu patrão. além disso, você também é mãe e você precisa cuidar desses meninos que estão dando trabalho, que precisam estudar e não estão estudando, que precisam tirar nota boa e não estão tirando, que a coordenadora está atrás de você para ter aquela conversa chata. Eita Deus! As contas a pagar! Chegou o final do mês, está tudo difícil, a feira do mês já acabou, já tem que comprar mais coisas, a conta ainda não pagou, a conta de energia. E vai vir algo aí pela frente que você precisa ter forças para enfrentar. E você diz assim, meu Deus, como que eu vou enfrentar isso? Eu sou tão fraca, eu não tenho habilidade suficiente para enfrentar isso tudo. como que eu vou continuar caminhando? Como que eu vou ser uma boa mãe? Como que eu vou ser uma boa esposa? Como que eu vou ser uma boa cristã? Como que eu vou ser uma boa funcionária? Como que eu vou ser um bom líder? Como que eu vou ser? E poder alcançar todas as expectativas que foram colocadas sobre mim, que eu mesmo coloquei sobre minha pessoa? hoje, tem muita gente que acordou assim como eu, perturbada, e tentando refletir sobre isso tudo, e dizendo, Senhor, me socorre, me socorre, porque eu não vou dar conta desse negócio. Jeremias estava vivendo um momento como esse, olhando para a sua vida e dizendo assim, Senhor, como estar complicado? E ele começa agora a lamentar o livro de lamentações de Jeremias. Sabe o que é isso? O lamento, amado, amada, é uma oração. É um pedido que nasce de um coração ali, angustiado, de um coração quebrantado. de uma dor intensa, é um choro, choro da alma, de quem sofre, daquele que está sofrendo, daquele que está sendo bombardeado, pressionado. Jeremias estava lamentando ali porque Israel tinha sido levado com ativo para a Babilônia. Ah, meu Deus. mas ele reconhece o Deus misericordioso que ele tinha. O Deus que podia, por meio de uma palavra, fazer tudo mudar. E olha, amado, minha amada, eu vejo ele dizendo assim, eu preciso, eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. Ou seja, eu não vou ficar pensando no sofrimento. Eu não vou ficar me lembrando do tamanho do meu problema. Ele diz assim, eu quero trazer a memória. Sabe por quê, amado? Porque a gente se esquece. A gente se esquece do que Deus já fez. A gente, será que você, amada, você que me ouve aqui nessa manhã, você não já se esqueceu do que Deus já fez por você? Quem sabe você já pediu a Deus algo e Deus já te deu e você esqueceu que Ele te deu. Quem sabe você já pediu a Deus uma foda cura, você foi curada e você já se esqueceu desta cura que Deus te livrou da morte. Quem sabe um dia você pediu a Deus muito um filho e hoje você tem este filho e vive murmurando, reclamando. Quem sabe você pediu a Deus um casamento, uma casa para morar e hoje você tem, Deus te deu e está aí você murmurando, reclamando e se esqueceu do que Deus já fez. quem sabe um dia você estava vivendo aí afundado no pecado, na lama. Hoje você está liberto em meio ainda às suas dificuldades, mas está vivo. Mas hoje, no dia de hoje, você acordou reclamando por algo tão pequeno, tão pequeno. Você já acordou reclamando porque você tem que ir para o seu trabalho, porque você tem que acordar cedo, porque você ganha pouco, porque você deveria ganhar mais, porque você deveria ter uma casa melhor, porque você deveria ter mais conforto nessa terra, porque sua esposa deveria ser melhor, porque seu esposo deveria ser mais atencioso, porque seus filhos deveriam ser mais obedientes. Deus está falando com você e ele está dizendo assim, pare de reclamar de murmurar, minha filha, e comece a agradecer porque eu tenho sido tão bom para você. Você não merece nada disso do que eu tenho te dado, diz o Senhor. O Senhor está falando com você nessa manhã e dizendo assim, você não é merecedor e ainda está reclamando. Você não é merecedora e ainda está reclamando. Transforme essa murmuração em agradecimento no dia de hoje. Quando eu me recordo do que Deus já fez, eu começo a transformar a minha murmuração, a minha reclamação em agradecimento. e esse é o segredo aqui amado de enfrentar as lutas dessa terra. Jeremias disse assim, o que é que pode me dar esperança? Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu pensar, deixa eu pensar. tem muita gente me ouvindo aqui no dia de hoje que já não tem mais esperança esperança. E que não consegue encontrar motivos para ter esperança. Sabe por quê? Porque está olhando para as coisas daqui, porque quer colocar esperança nos homens. quem sabe o teu filho está aí nas drogas e você está olhando para ele e não tem mais esperança. Deus está dizendo, minha filha, pare de olhar para ele e olhe para mim. Eu sou a tua esperança. Quem sabe você está aí com seu marido envolvido na prostituição, quem sabe no álcool, nas drogas também e você está olhando para ele. Por isso você não tem mais esperança. Deus está dizendo, olha para mim porque eu sou a tua esperança. E eu não quero dizer aqui o que vai acontecer porque eu não sou vidente. Eu não estou dizendo aqui que vai ser de um jeito, que vai ser de outro, que vai ser assim, porque eu não tenho superpoderes. Eu, Clarissa Técio, não tenho poder nenhum, não tenho bola de cristal, não posso dizer a você que vai ser assim, que seu marido vai ser assim, que vai far, fazer de um jeito ou de outro, não, que seu filho vai acontecer de uma forma ou de outra, não. Eu sou aqui o que Deus me manda ser. Eu sou crente, eu acredito nas sagradas escrituras e eu acredito no Deus de Jeremias, no Deus da esperança e eu posso dizer a você, te afirmar com toda convicção nessa manhã, olhe para Ele porque é Ele a tua esperança. Ele não te decepciona jamais, Ele não te abandona jamais, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu. Oh, aleluia, louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Amada, você já entendeu essa palavra? Deus está dizendo assim, olha, se você ficar olhando aqui para o homem, se você ficar olhando aqui para a conta, para pagar do fim do mês e ficar, não vai dar, está dando errado. Se você ficar aí olhando para aquela dozinha que você está sentindo, escuta isso aqui, isso aqui é importante. Ei, tem gente que começou nesses últimos dias a sentir uma dor aí no peito, uma dozinha aqui, meu irmão, pensa logo o pior, é um câncer, eu vou morrer, acabou, já começa a se despedir mentalmente das pessoas e o diabo trabalhando, viu? O inimigo trabalhando, que ele gosta de oprimir. Se tem um negócio que ele gosta de fazer que ele é especialista é em oprimir as pessoas. O diabo, ele é opressor, ele gosta de deixar você assim para baixo, está doendo aqui, eu não tenho razão para viver, está doendo, vou ter que ir no médico, mas não tem médico, a saúde pública é uma desgraça, eu não aguento esse negócio, aí começa, reclamando, reclamando, olha para o alto e diga assim, eu sei que eu não tenho crido, eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Olha agora, Jeremias, preenchendo a mente dele agora de coisas boas, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para você reaprender todo o mal sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus, você que me ouve pelo rádio, eu estou aqui com as minhas mãos postas e eu quero repreender em nome de Jesus todo o pensamento contrário, todo o pensamento negativo sobre a tua vida, toda a obra de feitiçaria também que está sendo preparada contra você e que está te deixando assim atribulado, atormentado, afligido, em nome de Jesus eu repreendo no poder e na autoridade que há no nome dele, porque só ele tem este poder, em nome de Jesus eu quero repreender agora, em nome de Jesus, você é muito mais do que vencedor, e em nome de Jesus você agora vai fazer como Jeremias, você vai começar a se lembrar daquilo que pode te dar esperança, aí você pergunta o que? eu já entendi irmã, eu já entendi Clarissa, eu já entendi que você está dizendo aí que Jeremias ele começou a preencher a mente dele de coisas boas, mas o que que eu vou colocar na minha mente? ele começa a falar aqui, deixa eu voltar aqui na Bíblia, e ele diz assim, eu vou me lembrar das coisas, dos atributos de Deus, das coisas do alto, porque não vale a pena eu ficar me preenchendo dos sofrimentos, das tristezas, ele começa a se lembrar das misericórdias de Deus, e ele diz assim, olha, eu não fui consumido até hoje porque o meu Deus é misericordioso, porque se eu fosse Deus eu já tinha me consumido, porque eu sou falha, eu sou pecador, eu sou inconstante, eu não perdoo as pessoas, eu sou um hipócrita, eu sou um fofoqueiro, eu julgo com a medida injusta, eu não tenho misericórdia de ninguém, mas o Senhor, ele tem misericórdia de mim, e sabe que muitas vezes a gente se maltrata, escuta aqui o que eu estou falando, você está se maltratando porque você acha que Deus é igual a você, você acha que Deus é igual a você, porque você não é misericordioso com as pessoas, você não se importa com as pessoas, eu estou falando de você, estou falando de mim também, eu não consigo ser misericordiosa com as pessoas, eu não tenho empatia, eu não sei me colocar no lugar dos outros, eu não sei sofrer do sofrimento dos outros, eu não sei olhar para o problema de uma pessoa e dizer assim, eu preciso ajudá-la ainda que me doa, ainda que eu precise tirar algo de mim para ajudá-la, não, eu não sei fazer isso, eu não tenho a misericórdia que eu deveria ter, e eu começo a achar que Deus age do mesmo jeito que eu acho com as pessoas, e aí eu fico me maltratando, duvidando do amor de Deus muitas vezes, achando que porque eu não sou aquela crente que eu deveria ser, Deus não me ama como Ele promete na Sua Palavra que me ama, achando que Deus me esqueceu no meio da minha multidão de problemas, porque eu não sou um cristão perfeito, porque eu não sou uma cristã que eu gostaria de ser, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e aí Jeremias diz, não, 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 eu confio no amor de Deus e eu tenho esperança que Ele é misericordioso, Ele não me ama como eu amo meus vizinhos, Ele não me ama como eu amo os irmãos da minha igreja, Ele não me ama como eu amo a minha família, Ele me ama, o amor dEle é superior, o perdão dEle é superior, a graça dEle é superior, Ele não se importa comigo como eu me importo com os mais pobres, Ele não se importa comigo como eu me importo com as pessoas que estão passando necessidade, não, não, é superior, Ele se importa comigo quando eu sofro, quando eu estou preocupado, Ele ainda diz assim, as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, imagine se a misericórdia do Senhor acabasse, hoje pela manhã as misericórdias do Senhor já se renovou sobre a sua vida, então não se culpe, amado, se você não é aquele cristão, aquela cristã que você gostaria de ser, que você sabe que Deus gostaria que você fosse, também isso não é desculpa para você continuar acomodado aí nessa morridão espiritual, não, mas não se culpe, sinta-se perdoado por Deus e amado por Ele, Ele olha para você com o olhar de paz e diz assim, oh minha filha, vá lá mais uma vez, tenta, eu confio em você, eu acredito em você, eu acredito em você, quem sabe você caiu mais uma vez, e você hoje não sente mais forças, não tem mais forças para se levantar, o Senhor está falando para você no dia de hoje, está dizendo assim, levanta, eu sou Deus misericordioso, vai de novo, tenta de novo, mais uma vez, eu não desisto de você, é um novo dia, a misericórdia dEle já se renovou mais uma vez, então levanta, levanta, o inimigo está dizendo a você, fica aí parado, prostrado, não tem mais esperança, recomeçar para quê? e quantos têm sido levados pelas vozes malignas, opressoras do inimigo, ei, você está vivo, se você ainda está vivo é porque não terminou, se você está vivo é porque Deus não desistiu de você ainda, e o Senhor marcou esse encontro no dia de hoje para revelar o amor dEle tão grande, tão grande através dessa palavra Jeremias, ele diz assim, eu vou colocar isso na minha mente, eu vou ficar lembrando não do que não me dá esperança, eu vou ficar pensando não nas dificuldades, eu vou ficar pensando não nos problemas, eu vou ficar pensando não nas tristezas, mas eu vou ficar pensando no que pode me dar esperança, e o que pode me dar esperança é a misericórdia do Senhor, obrigada Deus, agradeça a Deus nessa manhã pela misericórdia dEle sobre a tua vida, oh Deus, tu és tão misericordioso, obrigada, porque a tua misericórdia não se parece com a minha, vai compartilhando aí essa live, porque nós já vamos orar, e eu só estou terminando aqui essa palavra, porque Deus ainda tem um negócio para falar com você, e aí ele diz assim, grande é a tua fidelidade, olha Jeremias se preenchendo de coisas boas, olha ele fazendo uma verdadeira faxina na sua mente, Deus está dizendo, filha, você faxina aí a sua casa com tanto zelo, mas não tem cuidado da sua espiritualidade, quando você vai fazer aquela faxina na sua casa, você levanta a cama, levanta os móveis, muda tudo de lugar, e você vai com tanto cuidado, é a coisa mais linda do mundo, você pega os pratos, lava, guarda, aí depois você passa aquele desinfetante na casa, fica tudo tão cheiroso, tão lindo, arrumado, e que você olha assim, e que você respira e diz, ai como minha casa está cheirosa e limpa, como é bom, mas você não tem cuidado da sua mente, você não tem cuidado da sua espiritualidade, você não tem feito essa faxina diária na sua emoção, você está aí como Jeremias, vendo o seu povo exilado, em meio ao sofrimento, e você está aí, poxa vida, como é que eu tenho um Deus, como é que eu sou crente, como é que eu sirvo a esse Deus, e está ali o meu povo preso, está ali o meu povo sofrendo, sendo desprezado por Deus, como é que Deus permite passar por essa situação, não, 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 Jeremias, deixa eu fazer um negócio aqui, vamos fazer uma faxina, porque se não vou morrer, eu vou adoecer, eu posso até negar a minha fé, aí ele diz assim, eu vou me lembrar da misericórdia de Deus, eu vou me lembrar da fidelidade de Deus, o povo está exilado, mas, eu conheço o Deus a que eu sirvo, eu estou passando uma luta agora, mas eu sei que o meu Deus vai me abandonar, não, uma hora ele vai se levantar ao meu favor, é necessário passar por tudo isso, é necessário passar por tudo isso, será que você consegue ter fé suficiente nessa manhã, para entender que é necessário você passar por tudo isso, ou você acha que você sabe mais do que Deus, você é mais conhecedor do que Deus, você tem mais sabedoria do que Deus, grande a tua fidelidade, Senhor, ou seja, não é porque eu estou enfrentando essa situação que o Senhor me traiu, eu confio que Ele é fiel, eu traio as pessoas, eu prometo e não cumpro, o ser humano é assim, e a gente acha que Deus também é, a gente trai as pessoas, e eu não estou falando apenas de uma relação extraconjugal num casamento, não, a gente trai quando a gente diz assim, conta comigo, e quando a pessoa vem pedir ajuda, a gente diz, eu não posso te ajudar, podendo ajudar, você está entendendo? claro que tem vezes que você não pode, mas às vezes você pode, você não dá importância, isso é uma traição, porque você disse, conte comigo, e você disse, conte comigo para quê? Para se amostrar, foi? Você disse, conte comigo para quê? Para mostrar que você é uma pessoa boazinha? Você disse, conte comigo para quê? Porque você está acostumada a dizer, conte comigo para todo mundo? A gente trai as pessoas, a gente decepciona, nós não somos fiéis o tanto quanto deveríamos ser, não honramos o que nós prometemos, não temos cuidado com o que falamos, para cumprir exatamente aquilo que falamos, seja com o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, seja com os nossos votos que fazemos ali diante do altar, e com os nossos votos para com Deus, não honramos aquilo que nós prometemos, não somos fiéis, e às vezes a gente quer olhar para Deus e colocar Deus na mesma proporção do que nós somos, mas aí Jeremias ele fala, não, o Senhor, a fidelidade dele é diferente da dos homens, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, diz a palavra de Deus, então eu vou me lembrar disso, que mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu não sendo aquele crente que eu deveria ser, mesmo eu não amando as pessoas como eu deveria amar, mesmo eu não perdoando as pessoas como eu deveria perdoar, mas o Senhor, ele permanece fiel a mim, ele permanece sendo um Deus justo, ele permanece sendo um Deus misericordioso, ele permanece me perdoando, grande é a tua fidelidade, Senhor, e nessa manhã, se deleite na fidelidade de Deus, saiba, que ele ama, um amor superior ao amor da sua mãe, e mãe, é aquela que vai na porta do presídio, e diz assim, o meu filho é um menino bom, ele só foi enganado, foram as amizades, foi algo nesse mundo, que fez com que ele se perdesse, mas o meu filho, ele é um menino bom, você já viu alguma mãe dizer isso, o menino pintou a miséria, mas a mãe está lá, dizendo, meu menino, ele é um menino bom, porque a mãe acredita, ei, Deus, ele não deixa de acreditar em você, basta com que você abra o seu coração, e diga, Senhor, me transforma, eu não quero, Senhor Deus, eu não quero ser o mesmo, eu não quero ser igual, eu não quero continuar errando, eu não quero continuar falhando, eu não quero continuar murmurando, eu não quero continuar, Senhor Deus, sem liberar perdão, eu não quero continuar sendo, esta mesma pessoa, que eu sou até hoje, eu não quero, Senhor Deus, continuar intoxicado, com a minha espiritualidade, destroçada, com a minha mente cheia, de coisas negativas, não Senhor, eu preciso fazer, essa faxina espiritual, no dia de hoje, e trazer a memória, o que pode me dar esperança, nesta manhã, amado, amada, comece a se lembrar, de tudo que Deus já fez, eu quero orar com você agora, eu quero orar com você agora, nesta manhã, do dia de hoje, e pedir a Deus, a sua porção de graça, lembre-se, que Deus é amor, e é cheio de graça, lembre-se também, que as misericórdias dele, não tem fim, preencha-se, de coisas boas, da paz do Senhor, ou...